Olá amigos viajantes meu nome é Márcio e esse é o canal curtindo nossa viagem quinta-feira vídeo novo lá você já pensou como vai ser sua primeira viagem internacional após a pandemia planejou roteiros viu fotos de hotel transporte mas e o dinheiro e vou falar sobre moedas estranhas e curiosas pelo mundo bem antes de começar a falar sobre dinheiro vamos começar com o check-in aqui no curtindo nossa viagem então deixe seu check-in decole esse like e visite as nossas redes sociais arroba curtindo nossa viagem no Instagram no Facebook curtindo a minha viagem no Twitter compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos eu tenho certeza que eles vão adorar você vai começar planejar sua próxima viagem tendo bastante economia acesse meus links logo aqui embaixo na descrição desse vídeo que vocês vão encontrar transporte até o passaporte para os melhores parques e museus no mundo além disso tudo ainda vai ter aquela dica básica dada pelo próprio por vocês mesmo lá no tripos vai então clique no link aí embaixo e acesse tudo isso que vocês vão se dar muito bem você dono de hotel pousada restaurante curte nossa viagem quer ajudar vocês então acompanha esse vídeo até o final e lá no final a gente conversa fechou uma das primeiras coisas do nosso planejamento de viagem é pesquisar sobre os gastos que tem no destino para onde a gente vai fazer porém muitos nem sabem como vai ser a moeda com qual vai lidar em determinados destinos quando viajamos para fora do Brasil a primeira coisa que pensamos é no dólar porque a moeda aceita no mundo inteiro e acaba virando a preferida dos viajantes certo mas antes de termos de irmãos além de levar em espécie do Brasil temos outras possibilidades como por exemplo usado por milhões de pessoas que são as outras moedas de cartões esses aplicativos de bancos internacionais como o bs-2 por exemplo e você faz uma transferência nem chega a ser uma transferência você deposita em real e para onde você vai você saca na moeda local com a cotação bem vantajosa além disso tem outras formas como Western Union foi uma moto que eu fiz quando fui lá para San Andrés alguns anos atrás pode-se também usar cartão de crédito de crédito internacional ou até mesmo cartão débito do seu banco caso mesmo abra essa possibilidade mas acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo já sabe como é que funciona cada procedimento então falar das moedas mais estranhas e curiosas do mundo e vamos começar pela libra esterlina quem nunca sonhou em pegar e uma nota de libra esterlina não é mas vou falar da libra escocesa Google me fale um pouco sobre a moeda da Escócia de acordo com Edimburgo a moeda oficial de Edimburgo é a libra esterlina seu nome em inglês é pound e utiliza o símbolo libra viu gente é uma moeda muito sonhada por muitos mas que tem algumas diferenças entre a libra do Reino Unido a da Inglaterra e da Escócia apesar de tudo ser unificado né gente na Escócia existem cédulas exclusivas de libra esterlina diferentemente dos outros países do Reino Unido mas essa não é nem tão esquisita assim mas eu vou falar de uma aqui agora que começa a ficar um pouquinho mais esquisita vamos falar da moeda que se usa lá no Zimbábue você sabia que pouquíssimos centavos de doses você pode ser considerado um trilionário no Zimbábue Google me fale sobre o dólar Zimbabuele alguns anos atrás era possível ver uma nota de 100 bilhões de dólares gente olha quantos zeros tem nessa nota é capaz de você nunca ver nem por um por cento desse valor em sua conta um dia torço muito para que aconteça mas é muito difícil gente poucas pessoas no mundo tem esse valor em conta outro lugar que tem uma moeda curiosa é no Benin Google me fale sobre a moeda do Benin de acordo com o franco CFA da África Ocidental é a moeda de oito estados independentes que abrange uma área de 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados na África Ocidental Benin Burkina Faso Costa do Marfim Guiné-Bissau Mali Níger Senegal e Togo você sabia que foi lançada no Benin uma moeda com desenho e cheiro de maconha gente é muito esquisito isso né a moeda com a tinta que exala cheiro e tem um desenho Nossa Senhora né vamos falar de outra moeda vamos falar da moeda do Falau mas antes o Google vai explicar para gente sobre essa moeda o dólar dos Estados Unidos é a moeda de lá agora imagine uma moeda com uma água benta embutida nela juro aqui no Brasil a gente precisa muito disso também porque só reza para melhorar essa moeda nossa aqui só é diferente ao dólar né mas é bem esquisito né gente agora vamos falar da moeda das ilhas FIJ mais precisamente uma nota e o Google vai me falar sobre essa moeda do FIJ agora o dólar dos Estados Unidos é a moeda de lá imagine você que existe uma cédula um pouco estranha nesse país imagine notas de 1 de 2 como existe aqui no Brasil de 5 de 10 50 de 100 até de um bilhão como existe lá no Zimbábue né gente agora já pensou em uma cédula de 7 sim gente lá existe uma cédula de 7 na moeda local da ilhas FIJ e isso tudo por conta de um feito histórico ocorrido nas Olimpíadas de 2016 aonde o país ganhou uma medalha de ouro em rugby 7S alguém conhece essa competição nunca vi na minha vida meu Deus se você conhece deixa aí nos comentários agora não podia deixar de falar de uma moeda super esquisita coisa mas que todo mundo quer usar bem sabe como é que eu estou falando é do dólar gente Google me fale sobre o dólar americano de acordo com o mundo vestibular o dólar tornou-se uma unidade monetária por decisão do congresso do Zew em 1785 sua base era a piastra do Lera da América Latina cujo nome deriva do taler alemão vocês não percebem mas há vários desenhos que tem na célula que são bem esquisitos tem vários símbolos assim que a teoria da conspiração adora né como por exemplo o olho que vê tudo ou uma caveira com ossos cruzados e até uma aranha escondida muito estranha essa moeda né gente mas todo mundo ama todo mundo quer até um dólarzinho né agora muito esquisita a moeda que tem lá na república do Congo tem uma célula que provavelmente se você pegasse essa célula você iria ficar com medo iria logo trocar ela Google me fale sobre a moeda do Congo de acordo com wikipedia o Zaire era a unidade monetária da república democrática do Congo e depois da república do Zaire de 1967 até 1997 gente a moeda lá se chama moeda local se chama Zaire e quando o ditador foi destituído do cargo ele deixou de ser ditador por força do povo e o governo novo pediu que fosse cortada a cabeça do ditador das cédulas imagina você chegando no país e recebe uma nota sem a cabeça de uma pessoa você vai logo pensar a moeda tá danificada mas foi feita dessa forma para que não precisasse confeccionar novas milhares de cédulas inicial novas milhares de células que iriam custar muito caro né gente e inicialmente foi feito o corte da cabeça do ditador que caiu então a cabeça da nota também agora não tem país mais esquisito ou melhor dizendo a nota mais esquisito do que acho que tem aqui no nosso país imagine você é um país que já teve até moeda de plástico quer dizer a cédula de plástico a moeda de níquel a cédula de plástico fácil né para fazer uma lavagem de dinheiro que o povo brasileiro adora sabe como é que não é mas Google me conte sobre o nosso real brasileiro de acordo com wikipedia o real é a moeda corrente oficial da república federativa do Brasil após sucessivas trocas monetárias o Brasil adotou o real em 1º de julho de 1994 que aliado à drástica queda das taxas de inflação constituiu uma moeda estável para o país mas a novidade do momento aqui no real é a criação da cédula de 200 reais aí já vem aquela primeira dificuldade né tipo já tá difícil trocar 100 reais reais imagina trocar 200 reais ou outra coisa é quem teria uma nota de 200 já disponível a qualquer momento se você tá com dificuldade de ter dois reais bem mas tudo bem vamos lá para nota mas que bicho vai ter na nota aqui no Brasil a coisa não é difícil de se pensar ideias foram lançadas tipos de nota com a cara do Bolsonaro nota com a cara de uma cobra né que teve muita evidência aí um pouco tempo atrás nota com a cara do Pablo Vittar da Grete do Neymar o brasileiro é criativo né mas mas o mais original de tudo seria o vira-lata caramelo aquele mesmo aquele que você vê na porta do ladaria vendo lá o franguinho passando lá igual uma TV brasileira né e porque o vira-lata caramelo é a cara do povo brasileiro né afinal o povo lá de Brasília pensa que a gente tudo é vira-lata mesmo né de qualquer forma a nota vai ser um novo Guará e a sua cor vai ser cinza a não ser que nada mude até lá e descolaca o vira-lata caramelo nunca se sabe mas muito cuidado gente agora é o momento sério aqui falar e já tem nota então a nota ainda não foi lançada mas já tem nota circulando notas falsificadas lógico gente então muito cuidado se você ver alguém com a nota de 200 reais alerte a pessoa que não é uma nota falsa não existe nota de notas sociais ainda então é isso gente notas mais curiosas e diferentes do mundo e você se você gostou desse vídeo pede nos comentários pode ser uma parte 2 porque olha essa pesquisa que eu fiz achei cada coisa meu Deus viu para não ficar muito grande eu tive que fazer esse vídeo só com essas notas então se você gostou comente aí eu quero mais vídeo com notas esquisitas e estranhas no mundo que eu faço para vocês uma segunda parte você empresário você assistiu o vídeo até aqui no final foi então você gostou do vídeo aqui do curso de nossa viagem e aposto aqui falando em moeda você quer ver seus lucros aumentarem não é aqui com a nossa moeda local né lógico né ou com dólar nunca se sabe o curso de nossa viagem tá aí no mundo inteiro ver então você tá com o mundo inteiro ver e vocês querem ver sua marca passando por aqui o meu contato tá logo aí embaixo no e-mail ou então você me procura lá no direct no Instagram rouba curtindo nossa viagem então é isso amigos viajantes espero que todos tenham gostado desse vídeo semana que vem tem mais vídeo e vem com a gente curtindo a nossa viagem tchau galera até a próxima fui